. 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 Surubim, parece que não tem nada para estacionar não, Surubim está rindo, vai estacionar Está ruim, todo lugar hoje em dia, todo lugar está descobrindo, é o desenvolvimento, a cidade cresce, e é grande mesmo Surubim, eu pensei que era um problema, fez modo, aqui é o centro, aqui também é centro né, é, aqui é o centro, olha quanto carro, meu deus do céu, vou bem devagarzinho para ver se eu vejo, aqui é o lugar da feira também, não é ou não, quando tem feira não é aqui na feira? Corre não, eu vou correr para que eu correi, não senhor, nem cobre vagazinho que eu estou correndo vaga, pensei que era uma vaga, mas não é, dia de sexta-feira não é nem dia de feira tá sim, Santa André, Marcos do Brasil, feira, que coisa é, sorubim, 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 sorubim é, 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 sorubim é, não vou organizar, eu não tenho ninguém, deixar longe, nem aperto, estão estacionando até na faixa vm, amarela, não pode, não pode, não pode, não, procuramos isso, pode sorubim, vamos ver se tem algum se tem algum detalhe no que tem alguém? Tem algum detalhe no outro lugar? Vamos vê se相 caro Tá cedo, né? Tudo bem, né? Não, tá tudo bem.